Mataram o Bebê Sonic aqui no GTA V e pode ter sido qualquer um desses suspeitos. A gente tem inclusive o Bebê Aranha e eu sei que foi você, Bebê Aranha. Lógico que não fui eu. O Bebê Sonic era o meu melhor amigo. Então me explica uma coisa, por que que quando ele pedia brinquedo emprestado seu, você nunca emprestava pra ele? Ai, olha só, o Bebê Sonic era muito legal e gente boa, mas ele era muito relaxado. Ele quebrava todos os brinquedos que eu emprestava pra ele, até que um dia eu não emprestei mais. Até que a sua história tá quase me convencendo, Bebê Aranha. Mas de qualquer forma, nós temos vários outros suspeitos, tipo o Bebê Huggy Wuggy. Huggy Wuggy Wuggy, não fui eu. Não interessa por agora, eu quero saber das investigações, porque o Bebê Sonic foi de arrasta pra cima. Então já vai deixando o seu like e vamos começar por você mesmo, Bebê Aranha. Me conta o que que aconteceu entre você e o Bebê Sonic. Tá bom, eu vou te contar. Eu tava com o meu novo brinquedo na praia. É, essa é a minha nova bola. Meu papai que me deu. E ela é a bola mais bonita do mundo. Com ela, eu vou poder jogar futebol em Copacabana. Lá, 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 lá. E aí, seu imundo, me empresta sua tua bola? Eu não vou te emprestar não, Bebê Sonic. Você vai acabar furando ela. Ah, você é muito egoísta. Você não empresta as coisas pra mim, seu filha da mãe. Eu não sou egoísta não, mas tudo que eu te empresto, você destrói. Ah, é? Então eu vou destruir sua bola. Toma, 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 toma. Vou atacar uma explosiva nessa bola. É melhor correr. Ah, não. Ah, droga. O Bebê Homem-Aranha é um babalhão. Perfeito. Aquele Bebê Sonic é muito chato. Ainda bem que meu papai me deu uma bola indestrutível. Caramba, Bebê Homem-Aranha. Eu fiquei com pena de você. O Bebê Sonic era um babaquinha, né, galera? Mas tudo bem. Não foi você, Bebê Aranha. Então você tá liberado. Pode ter sido muito bem o Superman ou até mesmo o Sonic.exe. Ha, ha, ha. Quem me dera? Eu queria ter tido o prazer de matar o filho do meu arco-inimigo. Nossa! Como pode falar assim de uma criança? Que horror! Sonic.exe. Quer saber? Já que você é um grande inimigo da família do Bebê Sonic, eu vou investigar você. Então é melhor você me contar o que aconteceu entre tu e o Bebê Sonic. Não aconteceu nada não, meu irmão. Ah, é? Não aconteceu nada não, é? Então agora é melhor tu contar, vagabundo. Conta agora! Tá bom, tá bom. Eu vou contar. Foi o seguinte. Eu tava com a minha moto. Ah, essa minha moto nova é a mais virada da cidade. Olha só o que que ela faz... Olha só o que que ela faz. Ela voa... Quem? Alguém botou sabonete no banco pra eu ficar escorregando. Ha, 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 ha. Fui eu mesmo que fiz isso com aquele otário. Ele vai tentar pegar a moto e vai ficar caindo toda hora. Que droga! Não pode ser! Eu vou descobrir quem fez isso! Agora a minha moto tá toda virada. Deixa eu... Vamos ver se agora eu consigo... Aqui... Uhul! Yeah! Tá escorregando, tá escorregando... Ah! Ai, que droga! Ha, ha, ha. Bem feito, seu corno manso. Você vai ficar sem moto agora. Até porque olha o que acontece com a sua. Corre, ha, ha, ha. Eu explodi a moto do Sonic.exe. Eu sou uma prazinha ruim. Foi isso que aconteceu. Só de lembrar que eu já fico com raiva. Eu tive que levar a moto no mecânico. Ha, ha, ha. Você mereceu, seu vilão safado. Desculpa, Superman. Nossa, ainda bem que só morre com o Kriptonita, né? Mas beleza, galera. Então não foi o Bebê Homem-Aranha e muito menos o Sonic.exe. Ah, aqui a gente tem um Sonic um pouco diferente. Quem que é esse aqui? E aí, cara? Beleza? Vai um Doritos aí? Eu sou o Sonic Doritos. É um Sonic feito de Doritos. Ha, ha. Ai, ai. Tem que rir pra não chorar. Brasileiro é bicho ruim. Olha só, Sonic Doritos. Por que você tá na lista dos suspeitos por ter matado o bebezinho? Tadinho. Por quê, hein? Simplesmente porque ele não gostava de mim. Ele não gostava de Doritos. Ele preferia Ruffles. E isso me deixava com raiva. E como ele preferia Ruffles, você foi e matou ele por acaso? É lógico que não. Eu jamais seria capaz de fazer isso com uma criança. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava no topo do prédio, distribuindo Doritos. Olha o Doritos. Olha o Doritos. Agora que eu tô aqui em cima, eu vou jogar Doritos pra cidade inteira comer. Vai ter chuva de Doritos. Igual naquele filme, tá chovendo hambúrguer. Ah! Essa doeu. Mas pelo menos eu tô bem. E aí eu vou poder jogar Doritos daqui em cima. Ah! O Sonic Doritos tá doido pra jogar Doritos. Ele vai ver o Doritos que vai receber. Eu vou dar um chute nele e ele vai cair lá embaixo do prédio. Toma aqui teu Doritos, seu safado. Ha ha! Eu prefiro Ruffles. Eu quero de um Doritos que se... Uhul! Yeah! Ô Doritos, então tu é uma bestalhada. Tá bom, mas a gente esqueceu de contar que a Arlequina também tá aqui. E parece que ela tá meio possuída com os olhos brancos e tudo mais. Olha só como é que ela tá diferente, galera. Ó! Com a roupa do Batman. É, Arlequina. Eu quero saber agora. Qual é a tua, hein? A minha, a minha, a minha, a minha popozuda, a minha, é que eu sou a Arlequina, a minha... Ai! Eu adoro! Eu me amarro! Eu adoro! Eu me amarro! Olha só, eu não fiz nada disso. Eu só sou uma dançareira de tiktok e eu adoro! E tá rebolando e dançando danças legais com a minha amiga Vanessa Lápis. E a Arlequina, que inclusive era minha cliente na clínica de psiquiatria. Ah, olha só, Arlequina, tua calma, raba, porque isso aqui é um canal de família. Mas me explica logo, sua danada, o que aconteceu entre você e o bebê Sonic? Fala logo! Ih, galera, foi sem querer. Nossa, ainda bem que você levantou, eu já tava ficando preocupado. Agora, cala a boca e me explica logo, o que aconteceu entre você e o bebê Sonic, que tá morto? Nada, não aconteceu nada, eu não fiz nada. Peraí, você tem certeza? Parece que você tá meio nervosinha. Eu prometo, eu prometo... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Ai, fui eu, fui eu, tá bom, eu admito. Não acredito, Arlequina! Eu não esperava isso de você! O que que aconteceu? Agora eu preciso que você me explique, eu tô muito curioso. Ai, ele... ele tava me irritando. Ele tava me irritando demais. A gente tava no meio da floresta. Tá maluco, criança chata! Eu já falei pra você obedecer a tia. Tá me entendendo? Senão eu vou te dar uma porrada. O Coringa já mandou eu te botar no eixo. Ah, ah, ah. Eu sou uma super vilão, odeio criança, odeio. Quer saber, tia? Eu tô cansado de você. Eu também odeio super vilão. Ah, você cuspiu em mim, praga ruim. Toma essa, criança. Não é pra você cuspir na tia. Toma essa. Toma aqui, ó. Eu te odeio, tá entendendo? Aqui, ó. Você vai aprender a virar um homem. Toma! Praga ruim. Ah, eu sou uma super vilão malvada. Meu Deus, que horror! Você é realmente uma pessoa muito má, Arlequina. E você não merece a liberdade. Você vai ter que ser presa e ficar na prisão perpetua pra sempre. Galera, nós vamos prender a Arlequina e levá-la pra delegacia. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa investigação. Apesar de ser um pouco traumática e triste, porque o bebê Sonic foi de arrasta pra cima. E eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo aqui, você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora. Onde a gente descobre quem matou o Aranha de Ferro e o de cima a gente descobre quem matou o Sonic aqui no GTA V. Valeu, gente! Sim, sim, sim! A CIDADE NO BRASIL